O caminho para o cruzamento, Palinha, hoje reaparecendo no time, bonito, lance! O gol do Cruzeiro! Você curtindo aí outra vez o toque mágico de Palinha nos pés do Alex, que fez a ligação com o Elivelto entrando por trás da zaga em condição legal! Vem de novo o Cruzeiro, Palinha, grande lance do Palinha, Alex, olha o Palinha, para fazer o segundo em cima do Darlene! Carlos Miguel vai cruzar lá da esquerda na boca do gol, e o corte do Monaco no momento certo! Está prontinho para dar o bote, é uma jogada manjada aí do Grêmio, na área também o Goiano, Vamos ver o que acontece, bateu direto, de soco na bola tida! Emerson, consegue dominar, encarou a marcação, ajeitou para o arço, olha o Maurício virando tida! Grande defesa espetacular, um chute a queimar roupa lá na pequena área, caiu espalmado! Olha o Vitor, chegou atropelando lá pelo lado direito, mas não houve nada, limpou, cruzou na boca do gol, olha a chance, olha o gol, Alex, gol do Cruzeiro! Quase deu para o Darlene, conforme você viu aí, vai ver de novo, mas o Alex, o golpista, estava lá! Ele rebate no pé do Alex, e ela vai para a rede, é um jogador esperto, arisco, preferiu jogar lá no meio, palinha, matou, bateu, se entra o golaço! Uma torcida arrepiante e um time fantástico! Esta combinação levou o Grêmio, com todos os méritos, a ser chamado de o melhor do Brasil! A injustiça por os gaúchos entrarem num jogo decisivo, sem quatro importantes titulares, como Rivarola, Dinho, Paulo Nunes e Carlos Miguel! Mesmo assim, lutaram, lutaram muito contra um Cruzeiro que podia perder por um gol, e ainda foi ajudado pela arbitragem! A falta cobrada por Goiano, parou no bloqueio de Alex, dentro da área, pênalti claro! Mas os mineiros também tiveram um baita lado positivo, a marcação forte no meio campo, e as arrancadas em contra-ataques, funcionaram como esperava o técnico Paulo Autori! Para deixar a partida mais equilibrada, contra a raça do Grêmio, o espírito guerreiro do Cruzeiro! Início do segundo tempo, Fabinho sente uma contratura na coxa, ao invés de deixar o campo, ele insiste em não entregar os pontos! No segundo ataque, mesmo sem conseguir correr direito, Fabinho chega rápido à área, recebe o cruzamento de Alex e gol! Eu usei um pouco de inteligência hoje, né? Eu já ia sair do jogo, eu falei, já acabou de sair, vou para a área! Eu fui me mancando, isso é maior que eu faço! Então, foi o que aconteceu, eu tive tranquilidade, eu fiz o gol, eu louvo a Deus, pela força que me deu até mesmo na hora do gol! O gol de Fabinho foi o da classificação que poderia ter sido facilitada se o adversário não fosse um time tão determinado! Precisando marcar quatro gols, o Grêmio empatou com Mauro Galvão numa cabeçada! E virou o placar com Zé Alcino, deixando o Olímpico enlouquecido! Mas outra vez, o espírito de guerreiros do Cruzeiro prevaleceu, e quis o destino que até o esforço do goleiro Danley nos últimos minutos, tentando marcar mais um gol, fosse desta vez em vão! Tão heróica quanto a classificação do Cruzeiro, foi a sofrida vitória tricolórica! Estão de parabéns, pena que apenas um pode seguir na competição, e o futebol brasileiro daqui para frente é o Cruzeiro! E assim terminou o duelo dos dois brasileiros na Libertadores de 97, que acabaria com o Cruzeiro faturando o título campeão! Futeboteco, jogos memoráveis do passado!